O Tribunal da Comarca da Brava condenou na última sexta-feira um homem de 60 anos a 10 anos de prisão efetiva pela prática de um crime de agressão sexual contra uma criança de 7 anos. O caso ocorreu no dia 4 de setembro de 2023, quando o Ministério Público aplicou como medida de coação a prisão preventiva ao arguido que residia na localidade de Furna, tendo aguardado até ao julgamento e leitura da sentença na cadeia civil da Ilha do Fogo. Na última sexta-feira, o indivíduo foi condenado a 10 anos de prisão e a uma indemnização de 300 mil escudos.